O slogan do Sindicato Apeoc, Sindicato de Lutas e Conquistas, nunca imprimiu tão bem a realidade. 2018 foi um ano de luta, muitas batalhas e grandes conquistas. Pensa que é fácil garantir a melhor carreira do país? Concurso para professor. Depois de muita negociação, foram abertas 2.500 vagas. Nós participamos até da preparação dos candidatos com a Academia Apeoc. Aulas presenciais e online fizeram a diferença. Na luta pelo reajuste salarial, uma grande vitória, 3% na data base e 5% na regência de classe, para ativos, aposentados e temporários. Acima do aumento do piso nacional do magistério e mais do que o dobro do reajuste do serviço público estadual. Promoção com titulação teve sim. Em 2018, foram mais de 2.000 publicações. Sobre as promoções, sem titulação, o processo está em andamento. Quase 6.000 promovidos em todo o Ceará. Mais de 8.000 professores tiveram ganho real de salário e ascensão na carreira em 2018. Financiamento da educação. O sindicato Apeoc está empenhado na luta pelo dinheiro do passado, os precatórios do Fundeb, do presente, os royals e do futuro, o novo Fundeb. Em audiências públicas no Ceará, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Maranhão e Brasília, Anísio Melo chamou a atenção para o fim do atual Fundeb e a luta pelo dinheiro do antigo Fundeb. Quanto aos precatórios do Fundeb, somos a entidade com o maior número de vitórias no país. Em 25 municípios cearenses, o dinheiro já está no bolso do professor ou pelo menos a caminho. Já foram cerca de 300 milhões de reais pagos a professores que receberam entre 5 e 70 mil reais. Na rede estadual, o montante pode chegar a 2 bilhões de reais. A batalha judicial está no STF e estamos acompanhando tudo de perto. Queremos a subvinculação com 60% para valorização do magistério e 40% para manutenção e pagamento de funcionários. Mas não está sendo nada fácil. Estamos enfrentando prefeitos, governadores, empreiteiras e editoras que querem o dinheiro do antigo Fundeb para outras finalidades. Até o TCU entrou nessa briga contra a subvinculação. Mas não desistiremos. Lotamos a sede do sindicato Apeoc para tirar todas as dúvidas sobre os precatórios do Fundeb e da rede estadual. Lançamos até a frente norte-nordeste pela educação, um marco na história do país com a união de entidades sindicais das duas regiões. Tudo para mostrar força e unidade na defesa do financiamento permanente e a valorização dos profissionais da educação. Realizamos 36 plenárias em todo o Ceará para discutir os precatórios do Fundef. Tratamos também nas reuniões sobre o novo ISEC. Desde outubro, os servidores estaduais têm um novo sistema de saúde. A Apeoc foi um dos órgãos validadores. E fechamos o ano de 2018 com a campanha salarial 2019. Em Assembleia Geral com a categoria em todo o Ceará, aprovamos a pauta para o próximo ano. Fim do teto do auxílio alimentação, pagamento das promoções sem titulação, ampliação definitiva, pagamento dos precatórios do Fundef e novo Fundeb estão na luta da categoria. Nos municípios também temos vitórias. Em Camusim, comemoramos a convocação de professores do concurso de 2012. Em São Gonçalo, ampliação definitiva e ascensão funcional. Em Baixil, mais de 4 milhões de reais do precatório do Fundef. Em Itatira, 8 milhões e meio de reais. Em Catarina, 5 milhões de reais para o bolso do professor. Em Caridade, reajuste de 7%. Chorozinho, reajuste de 6,81%. E Lê que estabelece prazo máximo para pagamento de servidores. Paracuru, coenquenho dos professores. Pedra Branca, ampliação de cargo horário para professores efetivos. Em Pacatuba, abertura de negociação do plano de carga e carreira. Boa viagem e ampliação definitiva. Tauá luta pelo reajuste salarial da categoria. Em 2018, de muita luta em todos os municípios com comissões da PEOC. Nova Olinda, Abaiara, Parambu, Varjota, Fortim, Jaguaruana, Solonópolis, Cariré, Araripe, Russas, Chaval, Arneirós, Ocara, Palhano, Barroquinha, Beberibe, Calcaia, Groaíras, Hidrolândia, Ipú, Itaitinga, Itaissaba, Martinópolis, Milagres, Morrinhos, Pacajus, Pereiro, Santana do Cariri, Uruoca, Acaraú, Icó e Alto Santo. A luta é árdua, mas estamos prontos para enfrentar todas as dificuldades, cada vez mais fortalecidos e unidos por uma educação pública de qualidade e valorização dos profissionais da educação. Sindicato APEOC.